Fala, meu amiguinho, minha amiguinha, cabeçudinho, cabeçudinha do meu coração. Bora continuar aqui as gravações, vamos falar sobre os regimes previdenciários que existem no Brasil. Sem esquecer das principais alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103, famigerada reforma da Previdência. No Alphacom tem módulo atualizado? Sim, é isso mesmo! Beleza? Então vamos lá, olha só. A gente tem o regime geral, a gente tem o regime próprio e a gente tem a Previdência Complementar. Opa! Então tu já toma aquele baque. Quais são os regimes previdenciários que existem no Brasil? Regime geral de Previdência Social, regime próprio de Previdência Social e Previdência Complementar. Por causa da reforma da Previdência, eu excluí um dos regimes e que em outro momento eu gravei e trouxe aqui pra você, até a do Sou Mais, Carreiras Administrativas, meu módulo tava escondido, escondidinho ali, ninguém via, não tinha nem o nome, mó sacanagem. Meu nome não tinha, meu módulo não tinha o meu nome. Agora tá lá, bonitão lá e agora a gente vai tirar a onda. O que que acontece? A Previdência Complementar continua existindo. Quem deixou de existir foi o plano da Seguridade Social dos Congressistas. Opa! Sabe aquele regime específico que privilegiava deputado federal e senador da república? A reforma da Previdência acabou com eles. Não acabou assim, tanto assim, mas os próximos deputados, quem for eleito após a vigência da reforma da Previdência, não vai ter mais um regime especial de contribuição previdenciária, não vai contribuir por menos tempo e se aposentar um tempo inferior. Vai seguir as regras do regime geral, as regras da iniciativa privada. Ou seja, é o fim do privilégio para os próximos legisladores, para os próximos congressistas, com a finalização do PSSC, do Plano da Seguridade Social dos Congressistas, para quem virar um novo deputado. Então, anota isso aí, guarda no teu coração, mas vamos ao foco. Quem continua existindo, ó, genericamente falando, Regime geral de Previdência Social. Dá um exemplo para mim. Trabalha na iniciativa privada, o trabalhador da iniciativa privada, que efetivamente não tem cargo efetivo e que não tem cargo de natureza permanente. Opa! Ele pode até ser regido por um estatuto, como no caso do comissionado, mais a vinculação previdenciária vai ser em relação ao regime geral de Previdência Social. Um exemplo bom para a gente visualizar, para a gente trabalhar, é quem exerce um cargo em comissão, de forma exclusiva. Se você exerce um cargo de secretário municipal de saúde, de secretário estadual de saúde, você vai ser regido pelo estatuto. Mas a tua vinculação previdenciária é regime geral, caso você ocupe exclusivamente esse cargo de secretário municipal, esse cargo de ministro, esse cargo de secretário estadual, independente de qual for o cargo comissionado. Bora lá! Ô Vinícius, regime próprio de Previdência Social. Quem é que está abraçado, quem é que está abarcado por esse regime de Previdência? Genericamente falando, é quem ocupa a carga efetiva, é quem ocupa a cargo de natureza permanente, fez concurso público, é estatutário, e a sua vinculação previdenciária é em relação ao regime próprio. Muitos dos senhores estão querendo ocupar um cargo lá no regime próprio. Opa! Exemplifica aí para mim, Vinícius. Deixa eu te dar um exemplo assim, claro, concreto. Se tu trabalha na administração direta, fez concurso de provas ou de provas de títulos, tu vai ocupar um cargo no regime próprio de Previdência Social. Show de bola! Mas, Vinícius, eu fiz concurso público não para administração direta, eu fiz para administração indireta. Aí a resposta é, depende. Se for uma pessoa jurídica de direito público, tu vai ser servidor estatutário e tu vai ocupar cargo no regime próprio. Se for uma pessoa jurídica de direito privado, você não vai ocupar cargo, você vai ocupar emprego, e tu não está no regime próprio, tu vai estar no regime geral. Então, identifica. Ah, quem é da administração indireta, Vinícius? Que eu estou vendo ainda com o meu professor de direito administrativo. Quem é que está lá na administração indireta? Em regra geral das quatro, a única que é pessoa jurídica de direito público são as autarquias. As únicas de direito público são autarquias. Ou seja, teoricamente, a única que teria a possibilidade dos seus servidores ingressarem no regime próprio seria uma autarquia. Qual é a exceção, Vini? Qual é a exceção que a gente trabalha para esse caso prático aí? A exceção, de forma direta, de forma bem objetiva, a única exceção vai ser, efetivamente, efetivamente, uma fundação pública de direito público. Porque uma fundação pública em regra é de direito privado. Só que uma fundação pública, uma fundação pública criada por lei própria, criada por lei específica, ela tem natureza jurídica de direito público. E aí, seus servidores vão ocupar o regime próprio de previdência. E, nesse caso, não vão ocupar o regime geral. Perfeito? Tranquilo? Vem comigo aqui, bora seguir. Bora, bora. Bora, bora. Vem comigo aqui para a gente falar sobre regime geral de previdência social. Opa! Essa é a sigla que você mais vai ter que se familiarizar. RGPS. Regime geral de previdência social. Quem está aqui dentro desse regime, Vini? Olha só. Quem está aqui? Segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Vambora identificar quem é quem? Onde está um? Onde está o outro? Vambora conversar sobre esses caras? Vamos lá. Para e pensa comigo, analisa e identifica. Segurados obrigatórios. Trabalhou, tem que contribuir. Trabalhou, você é obrigado a recolher sua contribuição previdenciária. Trabalhou, tem que pagar. Opa! Se você trabalhou, você é um segurado obrigatório. Estou aqui dando aula. Teoricamente, eu ia receber uma renda em decorrência do exercício dessa atividade. E por auferir essa rentabilidade, eu tenho obrigatoriedade de contribuir. Perfeito? Assim como um cara que é empregado da empresa, ele vai lá e contribui. Da mesma forma que o cara que é um trabalhador autônomo, ele tem obrigatoriedade de efetivar as suas contribuições previdenciárias. por se tratarem de segurados obrigatórios. Por que obrigatório? Porque trabalha e se trabalha, tem que contribuir. Não tem como fugir. Ô, Vini, e o segurado facultativo? Quem é esse cara? O segurado facultativo é o segurado, é o cara que efetivamente não tem uma obrigação de contribuir. Mas ele não é bobo, ele não é vacilão. Esse cara para e pensa assim, caraca, não estou trabalhando, não estou exercendo uma atividade formal, mas vou contribuir, quem sabe? Minha aposentadoria, né? Meu tempinho de contribuição para a hora que eu vier a me aposentar. Então, fica ligado, não dá mole e recolhe a sua contribuição como segurado facultativo. Minha mãe, minha mãe, minha mãe não trabalha, mas contribui como segurada facultativa. Se ela escutar eu falando isso, ela me dá uma garrafada. eu não trabalho, então tu está dizendo que eu não faço nada ser o cachorro. Aí ela se junta à minha sogra e elas vêm me arreventar. Minha mãe trabalha muito, mas ela não exerce uma atividade formal que a obrigue a recolher a contribuição previdenciária. Estou me corrigindo, mãe, se você estiver assistindo a sua aula, me perdoa. Fechado? Continue fazendo aquelas coisas gostosas que você sempre fez. Beleza? Então, vamos lá. Ó, não fica criando intriga não, que eu sei que você que está aí do outro lado está pensando besteira, está pensando em pegar essa parte do vídeo, postar no Instagram e marcar minha mãe. Não faça isso. No Facebook também, não faça isso. Amélia Estecão. Não faça isso. É o Instagram da minha mãe. Só tem ela. Já procurou? Só tem ela. Amélia Estecão. Não faça isso. Ela não vai gostar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Fica ligado aqui. Exemplos. Exemplos de segurados obrigatórios e de segurados facultativos. A gente vai trazer aqui as classificações. A gente vai ter aula, vai falar um bloco para o cara, outro bloco para o outro cara. A gente vai discutir cada um dos segurados. Mas olha o que é relevante que você visualie. Ó, exemplos de segurados. Eu tenho empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, e o contribuinte individual. Essa categoria são segurados o quê? Obrigatórios. Ô, Vini, dá exemplo aí de segurado facultativo. O estudante, a pessoa que só estuda, a pessoa que não exerce uma atividade formal, ela não trabalha, só estuda e por isso contribui como facultativo. Dona de casa, dona de casa que não está exercendo uma atividade formal, ela poderia, teoricamente, contribuir para a sua previdência. Ô, Vini, mas se eu estiver exercendo uma atividade informal, mas regularizada, aí tu é obrigatório. Ah, regulamentaram a minha atividade, opa, é uma atividade que eu sou oferente, eu teoricamente não estou nem pagando uns tributos, aí eu vou lá, produzo, vou lá, ó, ó, vamos lá, o cara do tributário vai te pegar. mas, se você está oferindo renda em decorrência da atividade, tu não tem que contribuir como facultativo, não, tu tem que contribuir como segurado obrigatório, perfeito? Não confunda as definições. Lá na minha faculdade, tenho muito orgulho de falar isso, tenho uns amigos lá, que, pô, tenho muito orgulho de ser amigo deles, os caras pagavam a faculdade vendendo ali um sanduíche, vendendo ali uma comidinha e o gordinho que comprava. O gordinho ali, na hora do intervalo, pá, tá, comprava ali um becasado, brigadeiro, comprava lá umas paradinhas gostosas, comia, gostava, tirava a onda, mas, hoje, alguns anos depois, eu entendo que eles estavam exercendo uma atividade de cunho lucrativo e, teoricamente, deveriam contribuir como segurados obrigatórios por estarem oferindo renda, oferindo renda, em decorrência do exercício de uma atividade. Perfeito? Então, diferencia segurado obrigatório, trabalhou, tem que pagar, trabalhou, tem que contribuir, do clássico segurado facultativo. Ô, Vini, empregado doméstico, quem é? Quem é? Quem é? Quem é o empregado doméstico? É o cara que exerce uma atividade no âmbito residencial, trabalha para a pessoa ou trabalha para a família. Não pode gerar finalidade o quê? lucrativo, empregado doméstico não gera lucro. Caramba, Vinícius, não sabia. Não. Se tu tem uma empregada doméstica na tua casa e ela está lá te auxiliando a conseguir lucro, ela deixou de ser teu empregado doméstico e ela virou tua empregada. As tuas contribuições vão ser maiores, você como empregador de uma empregada, do que você como empregador de uma empregada doméstica. Faz toda a diferença na hora da contribuição patronal. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Perfeito? Ô, Vinícius, então qual a diferença do doméstico para o empregado? O empregado gera lucro, o empregado não trabalha na residência, o empregado trabalha para a CNPJ. Teoricamente, o empregado está auxiliando a empresa a oferir uma vantagem lucrativa e isso faz o empregado ser diferente do segurado empregado doméstico. Fica ligado, guarda aí no teu coração. Vambora continuar. Trabalhador avulso, Viní, trabalhador avulso. Ó, esse cara aí, eu tenho uma frustração da minha vida pessoal. Frustrado, essa é a palavra. Não consegui ser uma das categorias de trabalhador avulso e por isso eu sou muito triste. Só me aceitei depois que eu virei professor, aí eu fiquei feliz de novo. Beleza? Porque olha só, o trabalhador avulso, o trabalhador avulso, tem um exemplo de trabalhador avulso, portuário, que é o cara que auxilia o capitão do navio a estacionar o navio. É o prático em barras. Quem é esse cara? Chega o navio da Noruega, ele auxilia o capitão a estacionar. Chega o navio da Inglaterra, ele auxilia o capitão a estacionar. Chega o navio da Argentina, ele ajuda a naufragar o navio. É argentino, deixa, deixa, deixa arder aí. Beleza? Aí o que que acontece? Esse prático em barras, desculpa aí, se tu é argentino e vai fazer, não sei nem se tu pode, ó, desculpa aí, se tu tem familiar argentino, perdão, é uma brincadeira rúdica para te acordar. Olha só. Esse trabalhador avulso trabalha ao mesmo tempo para várias empresas. Ao mesmo tempo, o cara trabalha para várias empresas. E esse trabalhador avulso, ele não tem vínculo com nenhuma delas. Esse trabalhador avulso é contratado pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato. Por isso que ele é trabalhador avulso e não é um trabalhador autônomo, que é o contribuinte individual. A principal diferença entre os dois é que se eu quero um trabalhador autônomo, eu vou lá e contrato ele. Se eu quero um trabalhador avulso, eu tenho que ir ao sindicato. Eu tenho que ir ao órgão gestor de mão de obra. Então, fica ligado. Eu só quero exemplificar. A gente vai ter um bloco só para falar de cada um deles. Segurado especial, trabalhador rural, produtor rural, pescador artesanal e o seringueiro. São os classes. E o contribuinte individual, em regra geral, trabalhador autônomo. Todos eles vinculados ao regime geral de previdência social. Quero evidenciar para vocês. Um dos segurados vinculados ao regime geral, dos mais relevantes aqui para a gente é quem ocupa um cargo em comissão de forma exclusiva. Quem ocupa um cargo em comissão de forma exclusiva é segurado do regime geral de previdência social. Ainda que esteja sendo regido por um estatuto. É o caso de um secretário municipal, de um secretário estadual, de um ministro de Estado que não tenha cargo público. Perfeito? Tranquilo? Vem aqui comigo para o cantinho. Eu chego aqui no cantinho. lembro da minha esposa, lembro do meu amor. E o narigão aqui fica apontado para o celular. Belezão? Então, acompanha aqui comigo. A gente vai falar do regime próprio. Uma das principais características do regime próprio é o fato que um dos principais motivos da galera sair do regime geral e ir para o regime próprio é ter a possibilidade de ganhar mais. De ganhar mais. Essa que é a ideia. Ganhar mais. Principalmente depois da aposentadoria, quem consegue cumprir os requisitos. Ó, analisa aqui comigo que é importante que eu fale para vocês. Se tu trabalha no regime geral, tu tem um teto. Ou seja, tu não pode se aposentar com um valor acima daquele teto. Tranquilo? Teoricamente, o teto do regime próprio que alguém vai poder receber é aquele teto lá do artigo 37 da Constituição. Qual é o teto do artigo 37? Pensa. Na esfera da União, na esfera da União, ministro do STF. Na esfera estadual, eu tenho três possibilidades. Poder executivo, governador. Poder legislativo, o presidente da Assembleia legislativo. E no poder judiciário, o subsídio do desembargador, do Tribunal de Justiça. Então, aquele é o teto no Estado e no município, eu tenho o subsídio do prefeito. Vencimento do prefeito, subsídio do prefeito, é de fato estabelecido o teto da administração pública municipal. Então, o que tu não pode vacilar? Quando a gente ingressa no regime próprio de Previdência Social, muita coisa acaba mudando, muita coisa acaba mudando. Explica aí para mim melhor. Se você, por exemplo, entrou, como eu, Vinícius, entrei antes de 2013, eu entrei em 2004 para o regime próprio. Eu tenho essa cara de jovem, eu sei que você não está falando que é mentira, você está falando que é verdade, mas o meu primeiro cargo público foi aos 18 anos de idade, em 2004, quase que não vem na memória, em 2004. Então, eu estava lá com os meus 18 anos de idade e já tomei posse no cargo público. Só que aí, só que aí, pelo fato de eu ter conseguido entrar em 2004, eu não peguei a regra da Previdência Complementar que foi instituída, a Previdência Complementar de caráter o quê? Público? Que foi instituída em 2012, mas que passou a ter efetividade prática no ano de 2013. Então, vamos combinar o seguinte, ó, se você é servidor efetivo, fez concurso público, ocupa um cargo permanente, mas você entrou antes de 2013, antes da regra que a Dilma criou da Previdência Complementar, eu não estabelecia para você, quando fosse se aposentar, o teto do regime geral. Tu poderia receber até o limite do teto do regime próprio. Traduz para mim, Vinícius, se tu está na administração pública federal, tu poderia ganhar até o subsídio de quem? Do ministro do STF? Olha que beleza. Só por isso, já valeria a pena tu sair do regime geral e fazer concurso para o regime próprio. Beleza? Ah, Vinícius, show de bola, mas eu ainda não entrei, você está pensando, eu ainda não entrei, e certamente, eu vou entrar agora, e com certeza vai ser após 2013. Como é que fica a minha vida? Ainda que você faça concurso, vá ocupar um cargo público no regime próprio, ainda que você faça concurso, e venha ocupar um cargo público no regime próprio, meu parceiro, infelizmente, eu não vou estabelecer para você o teto da administração pública. Eu vou estabelecer para você o teto do regime geral, ainda que você seja o ocupante do regime próprio de Previdência Social. Aí tu para e pensa, caramba, que baixaria, vou lá para o cantinho e depois eu volto para cá, vou lá para o cantinho e vou voltar para cá. Vou usar tudo aqui, beleza? Então, vem para o cantinho, deixa eu te dar um exemplo. Caramba, Vinícius, você me desanimou, eu vou ganhar 10 mil reais. Então, eu vou contribuir só o limite do teto do regime geral. Vamos imaginar um teto aí, vamos imaginar um teto de 6.500 reais ou até um pouquinho menos. Vamos imaginar um teto de 6.500 reais. Então, se você passou num concurso público para o regime próprio de Previdência Social, para o RPPS, está ganhando 10 mil, mas o teto do RGPS é só de 6.500? Então, na prática, é um valor hipotético, é um valor atemporal aqui que a gente está trabalhando. no mundo real, você só vai contribuir quanto? 6.500 reais. No mundo real, você só contribui 6.500. Na hora de se aposentar, você só vai levar quanto? 6.500 reais. Então, teoricamente, você não vai contribuir em cima dos 10 mil e você, teoricamente, não vai levar o quê? Os 10 mil quando for se aposentar. Essa que é a regra. Isso, para a galera que entrou após o ano de 2013. Aí você fica, caramba, cara. E essa diferença de 3.500 reais, o que eu posso fazer se eu quiser me aposentar e levar próximo ali dos 10 mil reais? Vem aqui comigo. Vem com o titio aqui. Vamos lá. Se você quiser ganhar essa diferença, essa diferença, você vai ter que aderir facultativamente à previdência complementar de caráter o quê? Público. Que é para o servidor público que ocupa a carga efetiva, mas que tomou posse após o ano de 2013 e que quer levar aquela diferença entre o vencimento e a remuneração dele e aquilo que ele efetivamente está contribuindo. O Estado entendeu o seguinte, ó, eu vou administrar recurso previdenciário dos novos servidores, mas só até o teto do regime geral. Se ele quiser ganhar mais, ele que faça a sua previdência de caráter o quê? complementar, de adesão facultativa. Essa é a previdência pública. Tranquilo? Então, qualquer previdência pública é de adesão facultativa. As previdências regime geral e regime próprio são de adesão obrigatória. Tu virou servidor, tu é obrigado a contribuir. Ah, Vinícius, eu trabalho no regime geral, tu é obrigado a contribuir. não tem como fugir destas discussões, hein? Tranquilidade? Então, ó, para e pensa aqui comigo. Previdência complementar, adesão facultativa. Regime de previdência de caráter público. Fechou? Beleza? Agora vamos lá. Agora vamos lá. Previdência, Vinícius, complementar de caráter privado. Opa! Essa daqui tem um exemplo de aberta e essa daqui tem um exemplo de previdência complementar de caráter o quê? Fechado. Como é que a gente entende, diferencia, para poder fazer efetivamente a distinção entre os dois, entre essas duas formas de previdência complementar privada? Dá um exemplo para mim. Ó, previdência complementar privada aberta. Previdência complementar privada de caráter aberta. Deixa eu te dar um exemplo. Tu vai ali no banco X, no banco Y, no banco Z e fala assim, eu quero fazer um plano de previdência. Qualquer um pode ir lá naquele banco e fazer esse plano de previdência. Esse é o caráter aberto da previdência complementar. Quando qualquer um pode fazer, a previdência complementar ela tem status, ela tem caráter de previdência aberta. Beleza? Ô, Vinícius, eu passei no concurso público, passei para a Petrobras. E como eu trabalho na Petrobras e eu sou empregado público, eu estou vinculado ao regime geral. Show de bola, iniciativa privada. Cara, Vini, imagina, vem aqui comigo rapidinho, traga aqui comigo, por favor. Imagina você que trabalha aqui, ó, na Petrobras e ganha 12 mil reais. Tu ganha 12 pilas, 12 mil reais na Petrobras. Só que assim, vamos chutar aí um valor de teto. Um valor de teto aí de 6.500 reais. Esse é o teto do regime geral de previdência social. Aí, olha só, embora você ganhe 12 mil reais de remuneração lá na Petrobras, a tua contribuição previdenciária vai incidir até o limite do teto do regime geral. O máximo que você vai contribuir é o teto estabelecido para o regime geral de previdência social. Tranquilo? Perfeito? Visualizou? Então, ó, define, entende, absorve e guarda aí no teu coração. Mas, Vinícius, e se eu quiser levar um pouco da diferença, ganhar mais de 6.500? O regime geral só vai te pagar no máximo o teto. E se eu quiser levar mais dessa diferença? Aí, tu volta pra cá. Tu vai aderir facultativamente você, empregado público da Petrobras, a uma previdência complementar de caráter privado fechada. Lá na Petrobras, a gente tem a Petros. Tem a Petros. A Petros é exclusiva, ela é totalmente exclusiva para os trabalhadores, para os trabalhadores que são vinculados ali à estatal, que são vinculados à sociedade economia mista Petrobras. Tranquilo? Então, ó, a diferença, previdência complementar sempre vai ser de adesão facultativa, seja ela pública ou seja ela privada. Lembrando que na previdência pública, ela foi instituída e foi possibilitada para os servidores que ingressaram a partir do ano de 2013. Ou seja, todo mundo que ingressou após 2013, a partir de 2013, vai contribuir até o limite do teto do regime geral, servidores efetivos. Contribui até o limite do regime geral. E se quiser levar a diferença, pode aderir facultativamente à previdência de caráter público. Ô, Vini, todo mundo do povo aí que quiser, pode aderir à previdência privada? Pode. Desde que ela seja aberta, porque a previdência privada complementar fechada, ela é restrita a uma pequena categoria de trabalhadores, como, por exemplo, quem trabalha nos Correios, como, por exemplo, quem trabalha no Banco do Brasil, quem trabalha na Caixa Econômica Federal, cada um tem o seu regime de previdência complementar fechado. Tranquilo, beleza, esse bloco é dos mais importantes, guarda ele no teu coração, a gente falou dos regimes de previdência que hoje estão existindo no Brasil. E a reforma da previdência disse também, umas alterações ali, inclusive na legislação administrativa, a reforma da previdência ela disse o seguinte, não são possíveis a criação de novos regimes de previdência, diversos daqueles que estão previstos no texto constitucional. Eu não posso criar outros regimes próprios e o regime geral ele é um só. Consegue fechar? Então, não está sendo possível a criação de um outro regime de previdência e a gente tem que respeitar a nossa constituição. Então, se você cansou, você descansa. Eu sou o professor Vinícius Rodrigues, beijo no coração, guarda tudinho aí, daqui a pouco a gente volta. Valeu! A Bíblia! A CIDADE NO BRASIL